Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu devo aqui dizer que não me revejo nesta demagogia primária usada nesta Casa pelo Sr. Deputado Rafael Nunes, que vem aqui com o ar e com o ar angelical, deturpar tudo o que um colega deputado, igualmente eleito pelo povo, aqui disse. Sr. Deputado Rafael Nunes, comigo o Sr. Deputado não faz isso. Comigo não faz. Não porque não esteja a ser sério comigo, mas porque não está a ser sério com o povo madeirense. Relativamente àquilo que eu disse aqui nesta Casa, ficou bem claro que há uma preocupação do Partido Social Democrata para além daquilo que está neste diploma, para além das quotas, com medidas concretas que apoiem as pessoas que se encontram nesta situação, que são pessoas iguais às outras e que devem ser apoiadas para ter as mesmas oportunidades que as outras. O Sr. Deputado deturpou aquilo que eu aqui disse e isso deve envergonhá-lo assim e isso envergonha também aqueles que consigo partilham esta Casa. Tenho que o dizer aqui olhos nos olhos. Não venha começar puro, angelical e sério e dono de uma verdade que é só sua. Não venha porque, Sr. Deputado, contra factos não há argumentos. O que eu disse foi claro. Para além disso, são insinuações do Sr. Deputado e contra aquilo que vai na sua cabeça, Sr. Deputado, com o devido respeito, eu não posso fazer absolutamente nada. Sr. Deputado de Sofia Canha, eu não diga, Sra. Deputada, que estamos a diminuir a sua iniciativa. Não foi isso que eu aqui fiz. Tenho muito respeito por todas as iniciativas apresentadas neste Parlamento, que inclusivamente esta, no caso específico, passaram pela comissão à qual presídio. Agora, o que aqui fiz foi mostrar o que é verdadeiramente esta iniciativa. O que é que aqui está neste papel, para além daquilo que a Sra. Deputada disse. E o que disse não corresponde ao que está no papel e isso tinha que ser dito. E, Sra. Deputada, para terminar, eu vou realçar aquilo que comecei por dizer. Sra. Deputada fala como se devesse trazido alguma coisa de novo e como se aquilo que está na Lei Nacional não se aplicasse na região. Repito mais uma vez, o Diploma Nacional aplica-se na região autónoma da Madeira. Aquilo que o Partido Socialista aqui traz é absolutamente nada. Nada. Portanto, isto deve ficar claro. Sra. Deputada, não venha aqui falar em empresários e grandes empresas, porque a Sra. Deputada traz aqui uma adaptação de um diploma que precisamente só se aplica às médias e às grandes empresas e não às pequenas empresas. Portanto, a Sra. Deputada dá aqui umas voltinhas, vai ali, vem aqui, mas relativamente a isso, Sra. Deputada, contra factos, repito, não há argumentos. Muito obrigado.